Os médicos, queria que o senhor me permitisse fazer algumas outras considerações sobre outros assuntos, se o senhor me permitir. A gente fugiu aqui um pouquinho do assunto que o secretário veio tratar aqui, até por ser um período de eleição mesmo, fica todo mundo com os ânimos mais acirrados, mas Pesteira é uma cidade que tem uma tradição de ter uma política pacata. Eu tenho rodado aí no Agresta, acompanhando um político amigo meu, que é Raul Henrique, e eu vejo que tem cidades que tem até briga pessoal mesmo, mas Pesteira é uma cidade tranquila, tanto é que as contas dos ex-gestores que chegaram nessa casa foram aprovadas pelos vereadores tranquilamente. A gente teve aqui uma possibilidade de ser feita uma CPI aqui com relação ao ronto da Previdência, que só obteve quatro votos aqui dos vereadores. E a gente tenta fazer uma posição tranquila, secretário. O senhor já percebeu a postura da gente, a gente quer fazer uma oposição positiva. Eu não tenho interesse nenhum aqui de que a saúde entre um colapso. Eu acho que o nosso grupo político hoje seria, com relação ao investimento, o maior parceiro de sua gestão, parceiro externo que eu estou dizendo, angariando o investimento para a saúde de pesqueira. Eu queria fazer, com relação aos médicos, foi dito assim uma solução para o problema. Foi dito aqui o ponto. Na minha opinião, foi o ponto e o Sinés que gerou o problema. E pelo que eu entendi que o senhor falou, quando arrochou no Sinés, eles decandaram, foi isso, eles fizeram um movimento de parar uma semana para ter uma reunião no sábado. Então, é complicado. Esse discurso que o senhor deu, a gente teve aqui nessa mesma casa em 2011, a situação é a mesma, com relação ao médico, na época do peixoteiro secretário, e ainda sofria, eu creio que uma pressão ainda maior do que o senhor, porque tinha, dentro do hospital, pessoas orientadas para ir lá fiscalizar no dia a dia e para ligar para a rádio, assim que o médico faltasse ou se atrasasse. Era um ano pré-eleitoral, então foi uma pressão muito maior, mas eu vejo que é um problema que persiste na cidade. O senhor está vendo que eu não vou pegar no pé por causa da relação médica, que a gente sabe, eu, minha vida profissional dentro do hospital, eu sei demais dos problemas, então, como eu disse ao senhor, a minha oposição é consciente, né? Uma proposta, que foi falada aqui em proposta, eu tenho observado o funcionamento das UPAs no Estado, hoje em dia existem empresas de corpo médico, são empresários que eles chamam a responsabilidade para si, ele coloca o médico lá, se o médico faltar, ele tipo faz as vezes do diretor médico, só que é uma empresa com 100, 200 médicos cadastrados. Então, seria uma dica, ou uma sugestão, não sei o custo disso, de uma empresa dessa, não sei o custo, teria que ser avaliado, se valia a pena esse tipo de consultoria, de assessoria, mas eu vejo que as UPAs que têm uma gestão mais moderna, eles optam para essa saída, porque ele não fica a encargo dele a achar o médico para o portão. O problema das UPAs é que as UPAs são hoje administradas por OS, Organizações Sociais. É a única concessão que o Tribunal de Contas faz. Só pode ser OS. A UPA de Arco Verde, não, a UPA de Caruaru, ela é administrada pela Fundação Alquim Ventura. A UPA de Belo Jardim, que é o mais administrador, é também do Hospital do Câncer. A de Arco Verde, eu não sei qual é. Então, há uma diferença. O Estado colocou essa OS, e essa OS foi quem terceirizou os médicos. Então, nós aqui não temos condições de fazer isso, porque primeiro a gente tem que ter uma OS para administrar o hospital. Eu já lancei essa proposta várias vezes. Se fosse licitado o serviço como prestadora de serviço, seria possível? Não, não pode. É proibido. Olha, OS, cooperativa, como é que se diz a mão daquela... OSCIPs, foi proibido aqui. Se tiver, está atrás OSCIPs. Estão todas proibidas. Mas é que se a empresa tiver uma pessoa jurídica privada? É proibido. Venturosa entrou numa fria dessa, está respondendo. O Tribunal não permite. Não permite de maneira nenhuma. É, o problema do Tribunal é o seguinte. Eles não têm a vivência da saúde do que é a saúde. Eu lembro que esse negócio do Sinés, de caçar os contratos, de ser punido o gestor, começou com a reportagem do Fantástico, e que estão caçando os médicos no Estado inteiro, caçam os dentistas também, e eles não dão a solução. Essa atitude que o senhor vai tomar de selecionar o fluxo lá, vai ser uma atitude polêmica, vai ser uma atitude polêmica aqui na cidade, que nunca houve. E eu não gosto nunca de usar o serviço da saúde para fazer a política. Eu gosto aqui de discutir, estou discutindo aqui como profissional da saúde também, como vereador, a minha função é fiscalizar também. Só que essa restrição no atendimento lá, doutor, ela tem que ser acompanhada de uma estrutura melhor na atenção básica. É justamente. Então, dois minutos. Porque se o cara chegar no hospital e não puder ser atendido porque ele não é urgência, para ele marcar no posto demora uma semana, duas, três. Como é que funciona isso? Quando eu contratei o grupo capacitado para fazer essa capacitação dos profissionais, para fazer essa capacitação da saúde. Então, dois minutos. Isso. 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 Isso.